Rapaziada, eu não posso perder a sua oportunidade. Tá todo mundo me pedindo pra falar um pouquinho dos irmãos Rebeck, que eram os nossos grandes rivais na década de 80. Pessoas que brigaram depois com o Rickson, com o Rollis, e com alguns amigos nossos em comum. E essa fera aqui tem as lembranças dele. Eu tenho as minhas, ele tem as deles. Então nós vamos entrar com esse vídeo agora contando um pouco dessa vida que nós tivemos na época de 1980 com os irmãos Rebeck. Os irmãos Rebeck contra o Rollis, contra o Rickson, e contra o Beto, Foca, Renan, Malibu, Gil. Vamos entrar com esse vídeo aí, espero que vocês gostem. Ouça-se. Estamos implementando agora aqui na América a escola de jiu-jitsu do mestre Sérgio Malibu. Fala parte da SWAT, do FBI. E também a... a dancinha dele, muito engraçada. É a dancinha. Ela não podia ficar fora a dancinha, muito bom. Grande mestre Sérgio Malibu. Vamos falar, vamos conversar, vamos trocar ideia. Tá todo mundo me pedindo pra falar dos irmãos Rebeck. Os irmãos Rebeck é o seguinte. Eu me lembro de uma briga dos irmãos Rebeck com o Rollis Grace, com o Rickson Grace, e com a minha rapaziada, Beto Foca, Renan Pitangui. O que que você é, Gil? Você é meu amigo. E ele tava nessas... Nesses três eventos aí, do Rollis, do Rickson e da minha turma. Ele tava. Esse cara foi criado comigo no Arpoador. Hoje ele mora no sul do Brasil. Tem uma posada aqui, na... 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 na guarda do Imbaú. Posada do Gil. Morada do Gil. Quem quiser visitar, vai ser um prazer. Ele vai receber muito bem. Eu tô aqui nessa posada agora. Na morada do Gil. Na praia da guarda do Imbaú. Fui muito bem recebido. Meu amigo das antigas, dos 60, que era um... um prédio colado no Arpoador, onde os surfistas começaram a virar lutador nessa... dessa rapaziada. Rapaziada dos 60. Então, é o seguinte. O Gil me lembrou várias coisas hoje. E ele lembra na versão dele, né? Eu já contei um vídeo aqui do Rebeck. Mas eu gostaria de saber do Gil o que que ele lembra da... da briga do Hollis. Primeiramente, da briga do Hollis, se eu não me engano, que eram dois Rebecks. Um era o Mário e o outro era o Paulo. Pra quem não sabe, os dois irmãos de Rebeck, eles... eles brigavam entre eles. Eles brigavam entre eles. E a mãe, pra separar, chamava a polícia. Porque eles brigavam sério. Eles treinavam no espelho e sabiam brigar muito bem, porque eles treinavam repetição de vários golpes. Eles tinham... eles tinham um ferro na prancha. Naquela época, tinha uma prancha chamada Soloteio. Soloteio era um rabo de peixe. Eles botavam dois ferros. Eles pegavam surf muito bem. Excelente surfista. Excelente. Eles vinham lá da pedra do Arpador rodando. Pegavam muita onda. Pegavam muito bem, mas... E eram um pouco mais velhos que nós. Exatamente. Do a turma acima. Além deles pegarem bem, eles eram muito agressivos com os outros. Eles não... Não se misturavam. Não faziam amizade. Então, quando eles chegavam na água, nós surfistas também... Pô, hoje vai ser um dia difícil de pegar onda, porque eles chegavam mesmo... Todo dia tinha confusão com eles. Quando eles chegavam... Todo dia, dentro da água. Era confusão. E ele botava esses ferros. Naquela época não tinha cordinha. Eles tinham uma manobra que se chamava tirada. Tirada. Você vinha na onda e, de repente, jogava a prancha. Tum! E eles faziam essa tirada, jogava a prancha nos outros. Não tinha cordinha. Não tinha cordinha. Eles jogavam pra tentar meter o ferro do final da prancha. Ele tinha dois ferros no final da prancha. Então, os caras... E pegavam muito bem. E eram muito bons de briga. Briga, cara. E eram dois irmãos. Um dormia no caixão. Eles tinham... Tinha uma história que eles dormiam no caixão. A cama deles era no caixão. Os caras eram endiabrados mesmo. E a mãe mandava a polícia separar a briga deles dois. Mas quando alguém brigava com um deles, o outro comprava o barulho. Não era isso? Era dois juntos contra quem fiesse. E um... Eu me lembro que um brigou com o Rollins. E logo depois, uma meia hora depois, eu continuei na Praia do Arpoador, o outro irmão chegou todo com roupa de jogador de futebol, com joelheira, camisa, com tudo pra brigar. Mas o Rollins não tava mais. E ele já tinha batido no... Se eu não me engano, o Rollins brigou com o Mário e o Rickson brigou com o Paulo. O que é que você lembra? Vamos conversar, vamos contar um pouquinho... Deixa eu botar a história numa progressão. Porque nós começamos a ter a confusão com eles, mas não existia os Greys. Essa briga que nós tínhamos com eles, era eu, você, Renan, Beto, Foca. E era uma confusão que eles dois ficavam um de costa pro outro e nós, em volta deles... E eles, porra, enfrentavam nós oito, dez, e nós fazíamos uma roda em volta deles. Nós éramos pequenos, 14 anos, eles tinham 16, 17. Bom de briga, não arregava, não arregava mesmo. E o pau comia. Eles tinham respeito pelo Renan, porque o irmão do Renan já tinha dado o pau. Eu me lembro que o irmão do Renan era bom de briga e era mais velho. Não, ele fazia 250 paralelos. E era mais velho. Era igual o Brutus do Popeye. A aparência do Brutus do Popeye. E era mal. E era mal, virou polícia. Então eles tinham medo do... Do Renan e do que o Bigar. Era... Como é que era o nome do irmão do Renan? Pitangui ou... Era o Raul. Raul Pitangui, é. Eles tinham medo do Raul e o Renan, quando eles andavam pra cima do Renan, ah, meu irmão, já te pegou, né? Não, meu irmão, aí eles paravam. E em cima do Beto, o Poca, a gente... Pô, me lembro que o Beto, uma vez, deu um knockdown num deles, né? Foi a única vez que a gente conseguiu se dar bem, né? Foi esse knockdown num deles, né? É, mas sempre no sufoco, pô. Sempre no sufoco. Pô, muita confusão naquela praia lá, por causa daqueles dois lá. Na Praia do Arpoador. Na Praia do Arpoador, Praia do Diabo. Daí pra frente, começou a ter a confusão com o Rickson e com o Rolles. O que que cê lembra ali? Eu me lembro também. Eu me lembro de uma confusão com o Rolles que ele pegou um deles... Que que foi o Mario? Pegou um deles e chegou a esfregar a cara dele no asfalto. Saiu com a testa toda ralada e lei groga, porque eu já tava quase desmaiando. E essa eu não me esqueço, não. E a do Rickson... Não, vamos falar do Rolles primeiro. A do Rolles, ele lembra disso, eu me lembro mais. Eu não me lembro da cara roçando no chão. Foi do lado do postinho do Arpoador. Foi bem pertinho do postinho. Posto 7, né? Na calçada e na rua. Tinha uma escada. E o Rolles pegou o Mario duas vezes. Pegou duas vezes, igualzinho. Ele botou o Mario pra dormir. E quando o Mario acordou, quis brigar de novo, porque era muito comum isso antigamente. As pessoas achavam que o que ia acontecer era sorte. Nem lembrava. Então, normalmente, o lutador de jiu-jitsu tinha que bater duas vezes, botar pra dormir duas vezes, pro cara realmente ficar... Acreditar. Acreditar que o negócio tava difícil. Então, o Rolles pegou o Mario uma vez. O Mario acordou, ele esperou acordar. E aí, o Rolles pegou pela segunda vez. Tu lembra mais alguma coisa dessa história? Não, me lembro que o irmão voltou lá. É, no final. Tudo preparado, né? É, tu lembra? De tênis, meião. Eu também me lembro dessa história. Joelheira, cotoveleira. Parecia que ia jogar bola. Parecia que ia... Jogar bola, né? Mas veio preparado pra brigar. Tipo assim, meu irmão emparrou, agora eu vou a errar. Vai minha vez. Os caras eram irmãos gêmeos. Batia num, o outro vinha com o próprio balão. Mas ele empaiava e depois encontrava de novo. Era outra briga. Não tinha... Me falaram que depois, esse que o Rolles foi na academia, e depois que soube que era o Rolles Gracie, levantou a ficha, né? Vamos dizer assim. Tentou fazer amizade, tentou entrar na academia e o Rolles expulsou ele da academia. E aí teve a do Rixo. Tu lembra? Tu tava na do Rixo? A do Rixo. Eu vi a do Rixo. Foi em... Eu também vi. Foi na Praia do Diabo. Na Praia do Diabo. Na Praia do Diabo. Exatamente. O que você lembra dessa briga? Eu lembro que o... que o... Deu ele aqui no... Mordeu o Rixo. Mordeu o Rixo aqui nessa parte. O Rixo demorou pra sair dali. Demorou, mas ele enquanto tava ali, mas ele deu muito soco nas costelas do... Mas ficou preso. Ficou preso, mas numa conforto, entendeu? Numa posição confortável, porque ele não conseguia apertar o pescoço do Rixo e ao mesmo tempo o Rixo tava dando muito soco nas costelas. Aí o cara soltou. Soltou. O que mais você lembra? Eu lembro bem dessa briga também. Eu não lembro de muita coisa. Eu fui muita... Você lembra de um chute que o Rebeck deu quase nocauteou o Rixo com um chute no saco? Pegou, né? Ele pulou e pegou o chute no saco quase com o Rixo nocauteado. Tu lembra disso? Ele saiu meio... Não, e o Zorini fez igual aquele negócio de larvera. Véia de maçãzinha no Zorini. Sobe lá aquela bola. Aí o Rixo recuperou, foi pra cima e o Rebeck falou chega, chega aí. Chega. O Rixo deu numa raquetada. Muita raquetada. Aí começou a brigar na areia e foram pra lá na beira da água. Na areia e em diante que eu acho que eu cheguei nessa parte. Porra, ele pegou, meu irmão bateu por cima, depois o cara virou de costas, bateu pelas costas, o cara não aguentava mais a praia, virou de frente e acabou que o pessoal do judô separou. Eu me lembro que o Rixo me pediu pra não deixar separar e eu na hora, eu era faixa branca na época e não tive condições de segurar a galera que separou. Eram uns casca-grossa das antigas. O Rixo parou até de falar comigo nessa época porque eu deixei separar. O Rixo estava muito puto porque ele demorou a gada do Rebeck porque ele tomou um chute no saco, né? E tomou umas mordidas aqui no trapézio e demorou a sair dessa gravata, né? Tipo uma guilhotina com o braço preso. Depois tomou um saco, um chute no saco, quase foi nocauteado. E o mais engraçado é que depois disso tudo eu fiquei amigo do Paulo, né? O Paulo veio jogar, o Paulo Rebeck ficou meu amigo muitos anos depois. eu conversei com ele e falei, pô, cara, o Rixo ficou muito puto comigo porque eu deixei separar. E o Paulo falou assim, meu irmão, se não separa ali eu matava ele de revolta. Quer dizer, o cara pô, mas o cara continuava valente. Esse cara acabou, um morreu, um morreu atropelado num desastre de automóvel e esse que me falou que se o Rixo continuasse a bater matava ele, era, ele foi, morreu de arde, né? Ele começava a tirar umas fotos com as menininhas e deve ter pegado uma menininha, acho que foi a menininha que ele pegou e teve um problema e acabou morrendo, né? Isso aí. Isso aí deixa pra lá. Mas o que mais você lembra disso aí? Não, essa época aí foi a época que começou a respeitar mais a gente, né? Começou a... Eles eram bravos, eles batiam mesmo, mas a gente era pequena. Mas você não chegou a ser amigo deles não, né? Não, não, mas ninguém queria ser amigo. Naquela época era difícil saber do pau e do mar, mas... Eles eram mais velhos. Mas eram duas pessoas, duas personalidades do Rio de Janeiro respeitáveis, né? Porque não é qualquer um que pegava o surf que eles pegavam e tinha uma disposição pra brigar que eles tinham. Realmente, eles se fizeram respeitar na base do talento do surf e na base da porrada, não é isso? Foi o Jiu-Jitsu realmente que segurou eles. Segurou uma das vezes. Porque eles eram muito mais fortes do que nós, brigavam muito mais, tinham mais disposição. Apesar de não faziam luta nenhuma. Eles treinavam no espelho. A técnica deles era de repetição no espelho. Uma coisa que a gente... Por que eles lutavam? Não tinham arte marcial, mas eles treinavam o que eles queriam treinar no espelho e faziam aquilo na prática. E realmente, os caras eram um bom de briga. Tinha uma elasticidade muito grande, né? Eles eram surfers. Os surfers eram malabaristas. Os caras eram os malabaristas no surf. E a gente admirava. Eles pegavam muito, cara. Pegavam bem, cara. Mas eles chegavam na praia com o maior marra e era complicado conviver com os irmãos Jebeck. Ah, é história. Deixou a história, né? Irmão Jebeck contado por Sérgio Maribu e Gil, dos 60. Espero que vocês gostem. Ouça. E aí E aí E aí E aí Obrigado.